Vem num embalo desse, não sei que te contagia O moleque de murica e o bonde é sua cria Mas quando esse bonde passa, geral boladão Só vagabundo revoltado Desentoca o arsenal, vamos cair pra pista Perdeu, me dá logo o carro, senão vira noite Se liga só, neguinho, sei que tu tá com medo É um assalto, me dá logo a chave e o segredo Melhor fazer o que eu mando, que o seguro cobre Mas se tu vim de mancada, tu tá ligado, morre Se liga só, neguinho, sei que tu tá com medo É um assalto, me dá logo a chave e o segredo Melhor fazer o que eu mando Mas se tu vim de mancada, tu tá ligado, morre É, caralho Bota, bota